Atenção pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos aqui trazer informações importantes a respeito do desbloqueio do Bolsa Família. Muita gente aí continua bloqueada, especificamente um lote que era para ser desbloqueado dia 30 de junho. E eu estou recebendo aqui muitas pessoas perguntando, Osana, não iria haver mais um lote de desbloqueio dia 30? Cadê esse benefício? Ainda não foi liberado. Gente, prestem atenção aqui nessa informação, tá? Peço para que você curta o vídeo, nos siga aqui na plataforma que é muito importante para você se manter sempre bem informado. Compartilhe a informação também, deixe o seu comentário para que mais pessoas possam ficar por dentro das informações. Gente, olhem só. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, os desbloqueios para quem atualizou entre os dias 20 de maio e 17 de junho ocorreria no dia 30 de junho, tá? Vou sair aqui um pouquinho da frente para que vocês confiram. Ocorreria no dia 30 de junho, porém aqui abaixo vocês podem ver que aqui está escrito o seguinte. Famílias sem outras pendências terão a parcela retroativa referente a abril, maio e junho depositada a partir do dia 3 de julho. Então, gente, olhem só. Como aconteceu com o primeiro lote de desbloqueio, primeiro o MDS enviou as informações dia 23 para os centros de referência em assistência social e o desbloqueio foi efetivado dia 27. Então, muita gente verificou que estava disponível dia 27. A mesma coisa está acontecendo com esse lote. O desbloqueio em si, que seria enviado ali, né, para o cadastro único, lá para o centro de referência, ocorre dia 30, ou seja, já ocorreu dia 30 de junho. Porém, as liberações serão efetivadas dia 3 de julho. Então, pelo menos são essas informações que o Ministério do Desenvolvimento Social passou. Osana, será que eles vão cumprir? Não sabemos, né, gente? De fato, não sabemos. O que nós podemos é esperar, aguardar, porque o desbloqueio será efetivado dia 30, já foi efetivado, já foi enviado lá para os CRAs e no dia 3 vai aparecer disponível para saque no seu aplicativo do Bolsa Família. Beleza? Então, é isso, gente. Espero ter ajudado. Deixe seu comentário, compartilhe a informação e não deixe de nos seguir aqui na plataforma, que é de extrema importância.